Quando você tiver a oportunidade de conversar com uma pessoa que saiu do nada e conseguiu ter sucesso na vida, progrediu profissionalmente, conseguiu ter seu próprio negócio, se destacou, melhorou financeiramente, pergunte como era ela antes dela ter atingido o sucesso. E você vai perceber que essas pessoas tinham sonhos acima da média. Ela não aceitava a realidade dela como ela era e ela sonhava. Ela não se adaptava ao que a maioria das pessoas acreditam que é a vida. Trabalhar, pagar as contas, comer, ter filho e morrer. A vida não é só isso. E essas pessoas acreditavam que poderiam ir além. Elas sonhavam muito além da capacidade delas, muito além daquilo que naquele momento seria possível para elas. E as pessoas que são sonhadoras, elas são chamadas de lunáticas. Você sabe de onde veio esse termo lunático? Veio das pessoas que disseram que iriam para a lua. E o que aconteceu? Elas foram para a lua. Então quando alguém te chamar de lunático, acredite, você está no caminho certo. Você está se diferenciando da média. Porque o primeiro passo é sonhar. E o sonhar te leva a agir, a buscar os caminhos, a buscar se tornar uma pessoa maior e melhor. Para que você realize coisas grandes na tua vida. Então continue sonhando. Esse é o meu recado para você. Um abraço.